Bem galera, agora é o seguinte, ó, a partir desse momento, num oferecimento do Bradesco, o Banco Completo, e só o Banco Completo, que tem cartão pra todo tipo de gente, e que pode lançar uma promoção como a Certe na Escolha Cartões Bradesco, é hora da Dança dos Famosos. Nesse quadro, dirigido por Adriano Rico, Isabela Gabaglia e Burundianotti, nós trazemos hoje, dois campeões, seriam três, um deles está em fase de recuperação de um rotavírus, que é o nosso Rodrigo Hilbert, portanto hoje temos dois campeões da dança, duas duplas. Ela campeã da última dança número 5, ele campeão da dança número 3, mais os dois, e mais os seus pares, Álvaro Reis e Ivonete Liberato, dançando aqui pra galera, um Foxtrot, e principalmente mostrando a força da dança, e porque eles foram os campeões das edições das quais participaram. O Domingão orgulhosamente apresenta, com a Banda Domingão ao vivo, um show de dança com Cristiane Torlone e Álvaro Reis, Robson Caetano e Ivonete Liberato galera. A partir desse momento, a partir desse momento, luz especial, para um número especial, dessas duas duplas, quatro craques da dança, a partir de agora, na dança dos famosos, Fly Me To The Moon. Fly Me To The Moon, Let Me Play Among The Stars, Let Me See What Spring Is Like On Jupiter And Mars. In other words, in other words, in other words, in other words, darling, kiss me, fill my heart with song, let me sing forevermore, you are all I know for all I worship and adore. In other words, please be true, in other words, please be true, in other words, I love you, in other words, in other words, I love you. In other words, please be true, in other words, I love you. A pausa agora para a respiração dos quatro, eles estão em forma, mas eu vou dar uma pausa para os quatro, enquanto eu dou esse recado para o Brasil inteiro. Para o Brasil inteiro. . . . .